Olá, na Yacht Dicas de hoje eu vou falar para vocês 5 fatos importantes sobre os inversores. Muitas pessoas confundem o inversor com o transformador elétrico, mas não é a mesma coisa. Primeiro, ele transforma a corrente contínua da bateria em corrente alternada e depois ele altera o valor da sua tensão. A energia fornecida pelos inversores não é a mesma que nós temos em casa, mas sim é parecida. A de casa varia entre o valor máximo positivo e o mínimo negativo. E ela opera em 60 vezes por segundo, por isso nós dizemos que a energia fornecida da nossa rede elétrica é de 60 Hz. Já os inversores, eles operam com a chamada onda senoidal modificada, que não causa danos aos aparelhos. As baterias que alimentam os inversores não podem ser as mesmas dos motores. O sistema de partida do motor precisa de muita carga e por poucos segundos. Já o sistema de baterias dos inversores precisa de uma carga de energia contínua, então são baterias diferentes. E também pelo fato de que o sistema de motor precisa de baterias exclusivas para aquilo, para que não corra o risco de que utensílios domésticos, ou enfim, qualquer outra coisa, dentro da embarcação que precise de energia, acabe utilizando a energia do sistema de partida. Então isso também é um detalhe importante. A capacidade da bateria depende da potência do inversor. Quanto maior a potência fornecida por esse inversor, maior a corrente elétrica drenada dessa bateria. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Para saber a corrente elétrica que será exigida da bateria em amperes, divida a potência do inversor em watts pela tensão da bateria em volts. Então, por exemplo, uma bateria de 12 volts precisará fornecer cerca de 100 amperes de corrente para alimentar um inversor de 1.200 watts de potência. E o nosso último fato de hoje é que a escolha da capacidade correta de bateria para o inversor depende da corrente elétrica máxima que será fornecida por essa bateria e por quanto tempo. Então uma bateria de cerca de 12 volts com capacidade nominal de 150 amperes pode fornecer essa energia apenas se ela for descarregada ao longo de 10 ou 20 horas. Se ela descarregar em cerca de 1 hora, ela vai usar mais ou menos apenas 60% da sua capacidade.